Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Xande Avião tem prejuízo incalculável logo após cancelamento de seus shows e ele desabafa suas redes sociais. Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, o cantor Xande Avião acabou usando suas redes sociais mais precisamente seu Instagram para fazer um desabafo. Segundo o cantor, ele iria fazer cerca de 12 shows agora no carnaval e teve que cancelar 10 shows. E eu falei pra vocês no iniciozinho desse vídeo que o prejuízo é incalculável. Por quê? Porque se eu der uma breve pesquisada e o show do cantor está custando cerca de 150 mil reais dependendo do evento. Porém, nós sabemos que os shows no carnaval valoriza, digamos que 70%. Então, com certeza, Xande Avião iria faturar mais de 150 mil reais em cada show que ele iria fazer. Então, fazendo uma breve conta aí, ele deixou de arrecadar mais de 1 milhão e 500 mil reais. E isso aí não é fácil pra ninguém e o cantor resolveu se pronunciar. E, além do mais, ele acabou falando das passagens de avião que ele acabou comprando e vai ter ali que fazer um acordo. Meio que perdeu ali, né, velho? Então, eu vou mostrar esse desabafo dele aqui pra vocês. Vejam. Semana que até cede o carnaval, que já era pra gente estar preparado aí pra começar. Eu começaria quinta-feira agora já. Eu teria 12 shows nesse carnaval. Não falei dois, não. Falei 12. Desses 12, ficaram apenas dois. Mas é isso. Não posso reclamar, né? Aceito, mas não entendo. Fazer o quê? Eu tô vendo aí os estádios lotados. Nada contra o futebol, gente. Nada contra o futebol. Igrejas lotadas. Nada contra a religião de ninguém. Praias lotadas, ônibus lotados, voos lotados. E os únicos shows que eu fiz nos últimos dois meses, eu vi todos os contratantes exigindo o cartão de vacina, o passaporte, o teste. Não que os outros locais também não peçam, mas porque só o show que não pode. Porque só o show que... Não sei. Esse vírus, ele gosta muito de música, eu acho. Só pode ser isso sem querer ser desleixado, digamos assim. Mas não dá pra entender. Isso sem falar, gente, que desses 12 shows que só sombraram dois, sobraram dois, né? A gente costuma sempre tirar as passagens antes, porque quem compra tudo não é o contratante. O contratante já coloca, ele já compra o valor do show, o caixa do show, a gente chama colocado isso. Pra o contratante não ter essa preocupação de estar tirando passagem pra vários artistas, pra estar vendo hotel, vendo hospedagem. Então, a gente já tinha tirado passagem. Então, o que é que acontece? Pede. Tem empresas que reibolçam 20%, tem empresas que reibolçam 30%, e tem empresas que não reibolçam nada. Eu iria rodar Piauí, Bahia, São Paulo, Pernambuco. Enfim, tô só dando um desabafo aqui, né? Esperando que isso passe logo pra gente voltar. Então, vamos falar de coisas... Então, como a gente não pode ir contra o sistema, a gente só tem que acatar todos os decretos que foram colocados aí pelos governadores. Espero que eles tenham dados científicos pra ter feito isso, né? Espero que sim. Então, se você não se vacinou, se vacine pra gente poder sair dessa pandemia logo. Ou pelo menos controlar ela, né? Deixar ela controlável, sem morte, sem ter perdas, né? Então, é isso, meu povo. Vamos falar agora de coisa boa. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xande Avião fazendo desabafo sobre essa questão dos eventos. E ele citou uma coisa muito interessante, que é a questão dos estádios de futebol. Estão todos super lotados. As igrejas também lotadas, praias lotadas. E por que só os eventos têm que parar? Nada contra qual religião que cada um for. Mas só que é uma questão de logística também. Uma questão de empatia pelo próximo, né, velho? Se as pessoas que vão pro estádio, milhares de pessoas vão no estádio. E milhares de pessoas também vão nos eventos. Qual a diferença um para o outro? Será que só o futebol, que as pessoas não pegam covid? Será que só a igreja que não pega covid? Eu acho que vamos ter que... Os governantes vão ter que olhar mais aí pelo lado das pessoas que vivem. Desse meio artístico. Mas enfim, deixem aqui embaixo nos comentários. O que foi que vocês acharam aí do pronunciamento de chão de avião? Outra situação muito delicada que aconteceu no dia de hoje. Muito delicada não. Uma situação muito meio que engraçada. E ao mesmo tempo também preocupante. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do cantor Túlio Milionário. Onde teve uma mulher que estava ali assistindo o seu show. Que foi lá e passou a mão nas suas partes íntimas. Esse vídeo não bateu muito as visualizações. Porque eu não sei o que está acontecendo. A YouTube não está notificando meus vídeos para ser ou ninguém. Por isso que eu peço a vocês aí. Que sempre, sempre é bom estar passando aqui no canal. E olhar se as notificações estão ativadas. Mas enfim, caso você não assistiu esse vídeo mais cedo. Com certeza eu acho que não. Eu vou mostrar um trechinho para vocês. Eu vou mostrar um trechinho para vocês. Eu vou mostrar para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí